Hoje trazemos uma notícia bombástica que promete agitar os bastidores do Sporting Clube de Portugal. Antes de entrarmos em detalhes, já sabem o que fazer, inscrevam-se no canal e ativem as notificações para garantir que não perdem nenhuma novidade do universo leonino. Se você é daqueles que quer sempre estar atualizado, esse é o lugar certo. E claro, deixe o seu like se estiver tão ansioso quanto nós para saber mais sobre o futuro do esporte. Agora, vamos ao que interessa. Recentemente, durante a apresentação do novo treinador, o presidente Frederico Varandas deixou escapar uma informação que deixou todos os adeptos atentos. Trata-se da duração do contrato de João Pereira, que surpreendentemente se estende até 2027. É isso mesmo, o Sporting garantiu a continuidade de João Pereira no clube por várias temporadas. E tem mais, o presidente também mencionou uma cláusula de rescisão que protege o clube, mas que tem um detalhe intrigante. Quer saber qual? Bem, ele apenas disse que é uma cláusula alta, mas não revelou o valor exato nem como funciona. O que será que está por trás dessa decisão estratégica do Sporting? Será uma forma de assegurar a permanência do treinador por muito tempo ou uma estratégia para protegê-lo de propostas tentadoras? Estamos tão curiosos quanto vocês para saber mais sobre essa cláusula misteriosa e o que ela significa para o futuro do clube. E agora, queremos saber a tua opinião. Achas que essa é uma boa decisão do Sporting? Deixe o teu comentário e conta-nos o que pensas sobre essa escolha do presidente Varandas. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para mais notícias como esta. Fiquem ligados, porque vem muito mais por aí!